Levantei cedo E o pó vermelho levantou do chão Num passo lento saiu a jornada Da romaria da devoção Sou romeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Um bom dia, Romeiro, a você, devoto do Divino Pai Eterno Que acompanha a programação da Romaria Virtual deste ano de 2021 Nós estamos ao vivo, direto da capital da fé do povo brasileiro No coração do Brasil, pulsa a fé no Divino Pai Eterno E direto de Trindade, durante os próximos dez dias Você viverá os momentos de fé, de devoção Junto ao nosso Deus de amor, direto desta Casa Santa Nós estamos aqui na Praça Dom Antônio Ribeiro de Oliveira Na área externa do Santuário Basílica de Trindade E todas as manhãs, durante esta Romaria Levaremos aí pra dentro da sua casa As emoções de tudo o que acontece Na maior festa religiosa do Centro-Oeste Brasileiro E a gente começa o nosso programa Com o Davidson Continuando aí, né Davidson? Bom dia Bom dia, padre Sua bênção Deus te abençoe E como toda música, toda canção que retrata a devoção ao Pai Eterno Essa canção conta um pouquinho da rotina do tempo normal Quando o Romero podia vir aqui pra Trindade, não é mesmo? Exatamente Vamos mais um versinho? Vamos Isso E nesse momento eu convido você a apresentar sua oração diante do Divino Pai Eterno Vamos juntos rezar Num dia que começa depois de termos rezado Pedindo a intercessão de Nossa Senhora De termos participado da Santa Missa pelos meios de comunicação Momento de iniciarmos o nosso dia Para termos ele de fato Com a bênção e a graça de Deus Manifestando a nossa confiança No Divino Pai Eterno Convido você a rezar O ato de confiança do Romero Pai Eterno Deus de bondade e misericórdia Eu sei que estás comigo Aqui estou em um dia de Romaria Coloca mais uma vez o meu coração Junto ao coração do teu Filho Jesus Que se entrega por mim E venha a mim na Eucaristia Que teu Espírito Santo Que teu Espírito Santo me faça Seu amigo e apóstolo Disponível para a sua missão De compaixão Coloco nas tuas mãos As minhas alegrias e esperanças Os meus trabalhos E sofrimentos Tudo que sou e tenho Em comunhão com meus irmãos e irmãs Desta família de amor Com Maria Mãe do perpétuo socorro Ofereço-te o meu dia Pela missão da igreja E pelas intenções De todos os romeiros E devotos do Pai Eterno Para este tempo De oração Amém E nesse momento Quero rezar por você Que manifesta O seu desejo De estar em Trindade Como nós dissemos Quando estávamos Na preparação Para este momento Às vezes Estamos num lugar Mas o nosso coração Está em outro E eu convido você Estando em casa Traga o seu coração Para a Trindade Coloque o seu coração Bem perto Do divino Pai Eterno E nós queremos rezar Por você E com você E hoje De um modo especial Rezando Por todas as intenções Por todos os pedidos E agradecimentos Rezamos por Irineu Bornhausen De São Domingos Santa Catarina Que pede saúde A todos os familiares E amigos Cândida Muniz De Itaguaçu, Goiás Livrai todos nós Da Covid-19 E tem a misericórdia Do mundo inteiro Gleidson Antônio Cunha De São Paulo Agradece pelas graças Alcançadas E pela cura De sua filha Que Deus abençoe E proteja Cada um Cada uma Que manifestou Seu pedido Seu agradecimento Agora convido você A rezar um pouco O tema do dia de hoje Durante toda a Romaria Nós temos observado Que esse momento É um momento muito importante Porque somos convidados A refletir A refletir os pedidos A refletir os temas Com os quais Somos chamados A apresentar ao Senhor De um modo especial Neste primeiro dia Nós rezamos Com todos aqueles E aquelas Que compreendem Esta dinâmica Este desejo Do Papa Francisco Para sermos Todos irmãos E hoje Pedimos Para promover A paz E a justiça Na Fratelli Tutti Número 10 O Papa Francisco Nos diz Durante décadas Pareceu que o mundo Tinha aprendido Com tantas guerras E fracassos E lentamente Ia caminhando Para variadas Formas De integração Por exemplo Avançou O sonho De uma Europa unida E cada vez Mais capaz De reconhecer Com Raízes comuns E regozijar-se Com a diversidade Que a habita Lembremos A firme convicção Dos pais fundadores Da União Europeia Que desejavam Um futuro Assente Na capacidade De trabalhar Juntos Para superar As divisões E promover A paz E a comunhão Entre todos Os povos Do continente E ganhou força Que nossos gestos Sejam gestos Sejam gestos Podermos Podermos conversar Também E reinventar Nós somos do Divino Pai Eterno em Cristo Jesus. Agora, apesar de que muitos romeiros não compreendem, padre, esse momento de celebração da festa de Trindade era um momento que atraía muitas pessoas aqui à cidade. Mas ainda temos pessoas que não compreendem os motivos pelos quais nós fazemos uma Romaria virtual. E eu pergunto para o senhor, como é que foi pensado esse momento para acontecer uma Romaria sem a presença física de fiéis? Então, quando se fala de incompreensão, até para a gente é difícil de compreender, né? Porque o nosso coração deseja aquele encontro, daquela multidão de fiéis reunidos aqui no Santuário Basílica para expressar a nossa fé e a nossa devoção. Mas a gente não pode negar que o momento que a gente vive é um momento delicado, complicado, que a gente precisa ter cuidado. A própria fé exige que neste momento nos cuidemos uns dos outros. Portanto, é melhor que fiquemos em casa, que cuidemos da nossa saúde para que o ano que vem possamos estar todos aqui juntos, reunidos, com saúde, para celebrar e manifestar a nossa fé e a nossa devoção ao Divino Pai Eterno. Foi tendo em vista estas considerações que nós tomamos a decisão de fazer esta Romaria virtual. É importante dizer, né? Virtual não é o que nós gostaríamos que fosse, mas a gente pode fazer, sim, um caminho espiritual muito bonito por meio desta proposta religiosa. Agora, Padre João Paulo, para quem está em casa também, a gente pode imaginar o seguinte, quantas pessoas estão mobilizadas para que a Romaria virtual deste ano de 2021 aconteça, não é mesmo? Porque apesar da gente não ver ali os bancos cheios de fiéis ou as ruas lotadas de romeiros, nós temos muita gente empenhada para que a Romaria virtual aconteça, não é mesmo? Exato. Eu até costumo dizer que talvez preparar uma Romaria virtual dê mais trabalho do que preparar uma Romaria tradicional. porque a Romaria tradicional a gente já sabe como vai acontecer. A gente não lida tanto com imprevistos. E preparar uma Romaria virtual é algo novo, é algo desconhecido, a gente tem que se reinventar. O próprio comportamento da pandemia, ele é muito instável e a gente precisa se adaptar a este comportamento da pandemia. E tantas pessoas estão envolvidas justamente para fazer com que aquilo que a gente vivencia aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno chegue com qualidade na casa das pessoas. Então, temos uma equipe que tem trabalhado muito e há muito tempo para preparar este momento tão importante que hoje nós estamos dando o pontapé inicial das transmissões, porque o trabalho já começou há muito tempo. Então, aí o senhor falando do trabalho que começou há muito tempo, que trabalho é esse que é feito anterior ao momento específico que nós estamos vivendo, hoje esse primeiro passo? E cerca de quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho anterior a esse momento que nós estamos vivenciando? Então, nós temos várias equipes. Primeiro, a gente pensa na equipe dos missionários redentoristas que trabalham aqui. Infelizmente, este ano não foi possível vir missionários de outras comunidades mais distantes, até mesmo por questão de cuidado mesmo. Nossas comunidades aqui de Trindade e Goiânia estão assumindo os trabalhos durante esse período, mas nós somos muitos redentoristas. Só da nossa comunidade aqui somos 13 missionários redentoristas. Os missionários da paróquia, os missionários do seminário Padre Pelágio, os estudantes de teologia que estão ajudando diretamente aqui nesses dias. Depois a gente pensa nas equipes litúrgicas, que são tantas, né? Do canto litúrgico, leitores, animadores. Tem o pessoal que prepara o nosso ambiente para que as celebrações aconteçam de modo bonito, a ornamentação. Sem contar a equipe de comunicação, que é uma equipe muito grande. Eu não sei nem quantificar quantas pessoas que estão empenhadas no detalhamento de tudo aquilo que acontece aqui em Trindade para possibilitar que isso chegue na casa de cada devoto. Agora, que importante também pensar que, mesmo num momento virtual, tudo foi pensado de forma inédita, né? Até porque o tema é um tema novo, as reflexões são reflexões novas que buscam conduzir ou gerar um sentimento também novo nesse momento excepcional na vida do Romeiro. Então, é o elemento da novidade que eu acho que é muito bom, né? A gente, cada dia, por mais que se prepare, mas cada dia a gente é chamado, quase como que provocado, a se reinventar. E a gente mesmo se surpreende, por mais que tenhamos feito um caminho de preparação grande, um caminho longo, mas cada dia, cada momento, é um momento novo. E isso é importante, que nos faz crescer diante da proposta temática que nos é oferecida, que também nos provoca muito. São urgências da humanidade que nos provoca, que nos toca, sobretudo nesse tempo de pandemia que nós estamos atravessando. Padre, como é que o senhor espera que o Romeiro acolha, por exemplo, o tema geral e os temas de cada dia? Qual é a proposta, no caso, o senhor que pensou esse temário e partilhou isso com os missionários? Qual é esse objetivo que o senhor deseja conduzir os fiéis nessa caminhada espiritual? Então, Padre Wellington, Diante dessa crise sanitária que já temos mais de um ano, o que nós estamos vivenciando, mas a gente ainda não sabe muito bem como lidar com isso. São necessidades que já existiam, mas muitas vezes a gente não se dava conta delas. O Papa Francisco até fala de um esmorecimento que ao longo do tempo as pessoas foram tendo, de modo que elas já não se davam conta de certas necessidades humanas. E o objetivo é que durante esses dias iluminados, inspirados pela Fratelli Tutti, nós possamos recuperar estes valores humanos, que são necessidades urgentes para nós. Por isso, cada dia nós teremos um tema muito concreto. Tivemos este cuidado de não oferecer uma temática que fosse muito abstrata, mas cada dia nós tocaremos em pontos que são muito concretos e urgentes para a humanidade. Então a proposta é que cada fiel, cada devoto de sua casa, tomasse consciência destas urgências e que a gente se comprometesse com elas. Perfeito. Agora eu quero pedir o Davidson para poder a gente lembrar uma canção. A canção é muito importante aqui para o Romeiro, para o devoto de Trindade, do Divino Pai Eterno. A música Somos Povo de Deus Caminhando é o hino dos Romeiros de Trindade. E na década de 70, ela foi preparada pelo Monsenhor Primo Vieira no seu poema, por assim dizer, que tem uma letra bem voltada a esta realidade de uma igreja aberta em movimento de fé e com a melodia composta pelo padre José Weber, que na época compõe a linha 4 da CNBB e que fez dessa canção para que pudesse ser o símbolo dos Romeiros e devotos do Divino Pai Eterno. Vamos lá, Davidson. Somos povo de Deus Caminhando Para a luz da Trindade sem réu Se a Trindade aqui vimos rezando Somos todos Romeiros do céu Se a Trindade aqui vimos rezando Somos todos Romeiros do céu Pelo Espírito Santo guiados Demandamos a casa do Pai Para nós em Teus filhos evanados Uma voz em do céu caminhai Somos povo de Deus Somos povo de Deus caminhando Para a luz da Trindade sem réu Se a Trindade aqui vimos rezando Somos todos Romeiros do céu Se a Trindade aqui vimos rezando Somos todos Romeiros do céu Agora é interessante, padre João Paulo, apesar do momento que nós estamos vivendo, quando a gente fala do início dessa canção, eu vinha pensando que a realidade do movimento da fé Não é somente o movimento físico, né? Porque isso tem muito a ver com aquilo que Nós nos propomos em cada Romaria Que é a conversão, não é mesmo? Então, exatamente É até uma das questões que geralmente A gente tem enfrentado nos últimos tempos Porque as pessoas indagam Como é possível fazer uma Romaria Se Romaria é entendida como uma caminhada, né? Um povo em caminho Que sai de um lugar e vai até outro lugar Isso é verdade Até mesmo se a gente olha para a Sagrada Escritura A gente vê este povo que se coloca a caminho, né? Uma grande Romaria No entanto, este caminho físico É só o sinal visível, palpável Porque, na verdade, o que mais conta O que mais importa É o caminho espiritual que a gente faz E este caminho é possível Embora estejamos em nossas casas Embora este ano estejamos limitados E não possamos vir, caminhar Fisicamente até este santuário Mas a gente pode fazer um caminho espiritual A gente pode se dispor do coração Diante de todos os momentos fortes Que nós estamos propondo a partir Deste santuário Para que as pessoas saiam de um determinado momento Do ponto de vista espiritual E cresça E caminhe E vá para um outro lugar E que este caminho seja favorável Para que a comunhão com o Pai Eterno E com os irmãos e irmãs Aumente cada vez mais Portanto, esta é a nossa proposta É este o caminho mais importante Que nós devemos fazer E em toda festa Seja ela presencial ou virtual A gente pode caminhar na fé Caminhar de uma vida Às vezes distante De vivência Digamos Sem a presença de Deus Para uma vida convertida Para uma vida que se movimenta Que caminha Para rumo à trindade sem véu Como a gente canta Exatamente Posso até ilustrar Aqui De forma maior As pessoas saem do trevo de Goiânia E caminham Até trindade Ora, se este caminho Do trevo de Goiânia Até trindade Não tiver por trás Uma motivação teológica E espiritual É simplesmente uma caminhada Como qualquer outra O mais importante É que ao longo deste caminho A gente tome consciência De um crescimento na fé Uma busca de conversão Uma busca maior De comunhão com o Senhor Não basta fazer Só o caminho físico Portanto Essa proposta Do caminho espiritual Ela é necessária Seja nos moldes Tradicionais da Romaria Seja neste momento Que nós estamos vivendo Da Romaria virtual O caminho espiritual É indispensável E necessário Padre João Paulo Tem muita gente Participando conosco Eu quero agradecer aqui A você que está ligadinho No nosso programa Bom Dia Romeiro Lembrando da hashtag Para esses dez dias Durante toda a programação Você que está acompanhando Está rezando da sua casa Preparou o seu altar O seu lugar específico Para poder rezar Junto conosco Momentos de novena Momentos da Santa Missa Momentos de fé e devoção Aqui Você vai colocar A hashtag Romeiros em casa Essa é a nossa marca Para que você possa Subir com as fotos Da sua casa Do seu altar Do seu espaço sagrado Onde você manifesta A sua devoção Então Romaria em casa É a nossa hashtag Para que você possa Então marcar A sua fotografia Pode tirar uma foto Aí perto da televisão Não é Padre João Paulo Participando Então Romaria em casa Está aí Do lado direito Do nosso vídeo A hashtag Romaria em casa Para você Mandar para nós Como é que você está vivendo A Romaria do Divino Pai Eterno Desse ano de 2021 Aí da sua casa A Neuza Simões Está acompanhando a gente Ela está assistindo E ela diz Já que não podemos Estar presenciamente Vou participar ao vivo Vou assistir E assim pedir as graças de Deus Um abraço Neuza Terezinha Martins diz Louvado seja o Divino Pai Eterno Vamos Acompanhar esta linda Romaria Sempre estou com a TV Pai Eterno Parabéns a todos Pela programação O pessoal está gostando muito Eu acredito que Esse esforço Que os missionários Redentoristas Têm feito Que os poderes Constituídos Têm feito Para favorecerem Esse momento De celebração Ele é reconhecido Pelo Romero O Romero é obediente Não é? Até acho interessante Padre Wellington Este retorno Que os devotos Nos deem Para a gente saber Como que é a reação Diante da nossa proposta A gente tem trabalhado muito A gente tem se reunido Para chegar a essa decisão Nós tivemos tantas reuniões E é importante a gente saber Como que o devoto Como que o Romero Está reagindo a esta proposta Que nós estamos oferecendo Então tantos grupos Tanto a igreja Quanto outras instituições Outros órgãos Que estavam envolvidos É importante que saibamos Como que o fiel Como que o devoto Esteja recebendo E é claro O devoto do Divino Pai Eterno Sempre compreende E sempre acolhe Aquilo que nós sugerimos Então este é o momento De nossas casas Mantermos a nossa comunhão Unidos a partir da mensagem Que emana deste santuário Padre vamos falar um pouquinho Da programação religiosa Porque o povo que está em casa Está com sede de rezar Quais serão os momentos Que o Romero Que está em casa Vai poder acompanhar E que terão imagens geradas aqui Do Santuário Basílica Do Divino Pai Eterno Então Padre Helio Nós tivemos uma preocupação De tentar Aqueles momentos celebrativos Fortes Da Romaria Serem transmitidos Para que de casa As pessoas pudessem acompanhar Então a gente começa logo cedo Com a oração do Santo Terço Às cinco e meia Da manhã Em seguida às seis horas Que é a primeira missa do dia Que em tempos normais A participação de tantos fiéis Que vem participar desta missa Depois Às nove horas Nós temos a novena Lá da Igreja Matriz Transmitido pelas redes sociais Pelas redes sociais, né? Exatamente Não será transmitido pela TV Mas pelas nossas redes sociais Da Basílica E depois Às quinze horas A transmissão da novena Aqui Do Santuário Basílica Do Divino Pai Eterno E às dezenove e trinta A novena solene Transmitida aqui Do Santuário Basílica Vou pedir para repetir aí A cartela O Padre João Paulo estava falando A gente estava vendo aí A cartela Porque quem está em casa Deseja acompanhar Todos esses momentos Além, é claro Daqueles celebrativos Se puder colocar a cartela Aí para a gente Para a gente poder lembrar Então aquilo que vai ao ar Durante essa sexta-feira Padre João Paulo Hoje nós tivemos então O Santo Terço, né? O senhor que rezou Hoje pela manhã? Exatamente Madrugou, hein? Madruguei Para rezar o Santo Terço Tá certo Às seis da manhã Tivemos a Santa Missa Com o Padre Sidney, né? Agora estamos aqui No Bom Dia ao Romero Daqui a pouco Tenho aqui em casa Às duas e meia Acontece o Romeiros em casa Com a Caísa Portalupe Às três da tarde A novena solene Às cinco e quinze O Devocional a São José Porque este ano O Papa Francisco Nos convidou a olhar Para esta bonita Devoção a São José Às seis da tarde O Jornal Brasil Hoje Que será direto Aqui de Trindade Às sete da noite Romeiros em casa Com a Vanessa Lobo E às dezenove e trinta A novena solene Quem celebra hoje A novena solene? O Padre João Paulo Hoje quem preside A novena solene É o arcebispo De Brasília Que estará aqui Conosco Presidindo a celebração O Dom Paulo Exato Dom Paulo César Exatamente Estará conosco Presidindo a celebração Nós teremos durante A novena solene Durante esses dias A presença dos bispos Do Regional Como sinal de comunhão Também Porque eles representam Tantos fiéis Tantos devotos Desta região Então a presença Do seu bispo Aqui no santuário Vai representar Justamente Cada devoto Cada fiel Que gostaria De estar aqui Padre João Paulo Eu quero agradecer Ao senhor Pela oportunidade Pelo apoio dado Às nossas equipes Aqui no santuário Nós estamos Em comunhão Com as equipes Aqui do santuário Equipes de liturgia A equipe de apoio Do santuário A equipe Que nos dá Todo esse suporte Para a programação Ser gerada aqui Do santuário Basílica Do Divino Pai Eterno Em Trindade Durante esses dez dias Nós vamos estar juntos Ainda mais Nós já estamos juntos Todos os dias Mas estaremos ainda mais Unidos na fé No amor E eu quero que o senhor Deixe então O seu convite Para quem está em casa Acompanhar Essa Romaria de 2021 Romaria em casa Na verdade A gente que agradece A TV Pai Eterno Por prestar Este importante Serviço De evangelização Se hoje é possível A gente realizar A Romaria Nestes moldes É porque Nós temos Este instrumento E o meu convite É este De sua casa Aproveite Cada momento celebrativo Que nós estamos propondo Cada programação Que a TV Pai Eterno Disponibiliza Para que da sua casa Você possa se sentir Aqui em Trindade E disponha do seu coração Hoje O primeiro dia É um tema Muito importante Que a gente Que a gente possa ser Instrumento De paz Lá onde Prevalece O ódio A violência Que a gente Possa ser Uma presença Que grita E clama Pela justiça Lá onde Ela é Sufocada Onde a injustiça Quer se fazer Parecer Justa Quer passar As pessoas Pelo engano E fazer Prevalecer Aquilo que não Nos conduz A comunhão Com Deus Portanto Abra o seu coração Participe Verdadeiramente Destes momentos Celebrativos Da programação Da TV Pai Eterno Que nos ajudará A nos sentir Aqui em Trindade Como o Senhor Mesmo diz Padre Que o coração De cada pessoa Esteja aqui Em Trindade Mesmo que presencialmente Ela não possa estar Mas que o coração Esteja presente Aqui em Trindade E ano passado Padre Durante as celebrações Eu tive uma constatação E falei isso muito Durante a Romaria No ano passado E esse ano Tenho certeza Que a gente também Pode constatar isso Não há pessoas Na igreja Mas há A igreja Nas pessoas E se a gente Toma consciência Disso A gente se faz Igreja Em casa Na primeira comunidade Onde a gente celebra A nossa fé Não é mesmo? Eu creio que este É um dos ensinamentos Que infelizmente Nessas circunstâncias Mas que temos aprendido A gente é igreja Onde quer que a gente esteja É importante A gente se encontrar Como comunidade de fé É indispensável Mas neste momento A gente precisa Tomar consciência De que eu sou igreja Onde quer que eu esteja E de modo especial Nesses dias A gente é chamado A ser igreja Doméstica Em família Celebrando a nossa fé E agora rezando com você Nesse momento final Do nosso programa Bom Dia Romeiro Coloco suas intenções Aos pés do Divino Pai Eterno Rezando de um modo Especial por todas as famílias Que estão enlutadas Pelas vítimas Da Covid-19 Este número vergonhoso Que infelizmente Nós temos visto Crescer dia após dia São pessoas Que entram Nas nossas intenções Diariamente E nós estamos unidos A você Com a sua família Com os seus amigos Com todos os corações Que estão enlutados Pelo passamento De entes queridos Que o Senhor seja Aquele vento forte Necessário Para reaquecer O hálito E o ânimo Nos hospitais Nas UTIs E nós rezamos Por todos os enfermos Que estão unidos A nós Nesta Romaria De 2021 Divino Pai Eterno Que criastes Todos os seres humanos Com a mesma dignidade Infundi nos nossos corações Um espírito fraterno Inspirai-nos O sonho De um novo encontro De diálogo De justiça E de paz Estimulai-nos A criar Sociedades Mais sadias E um mundo Mais digno Sem fome Sem pobreza Sem violência E sem guerras Que o nosso coração Se abra A todos os povos E nações da terra Para reconhecer O bem E a beleza Que semeastes Em cada um deles Para estabelecer Laços de unidade De projetos comuns De esperanças Compartilhadas Amém Padre João Paulo Dê a benção Para o Romeiro Que está em casa Nesse momento inicial Do nosso primeiro dia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De nossa mãe Nossa Senhora Do perpétuo socorro Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Um forte abraço Para você Que esteve ligadinho Aqui no nosso Bom Dia Romero Amanhã Logo após a Missa Das Seis da Manhã Nós estaremos aqui Unidos Ao vivo Direto da Capital da Fé Para garantir Que você tenha A melhor participação Desta Romaria Deste ano de 2021 Você é o meu Muito obrigado Continue na programação Da TV Pai Eterno Não se esqueça aí De subir a fotografia Do seu espaço de oração Deste tempo de Romaria Com a hashtag Romaria em Casa A você é o nosso Muito obrigado E a gente termina com música Né Davidson? Nossa fé Testemunho profundo Alimenta-se em graça E oração Consagrar para Deus Este mundo Há de ser nosso anseio cristão Somos povo de Deus Caminhando Para a luz da trindade Sem véu Se a trindade Aqui vimos rezando Somos todos Romeiros do céu Se a trindade Aqui vimos rezando Somos todos Romeiros do céu Somos povo de Deus Caminhando Para a luz da trindade Sem véu Se a trindade Aqui vimos rezando Música Música Música